Música 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 Hoje é a última Música Sobre Python, Tornado, que é um framework Python Eu vou mostrar um caso de uso Que a gente aplica no Terra Onde eu trabalho Utilizamos essas ferramentas Essa tecnologia Música Como é que parece que está organizado Me daram mais de 50 minutos Mais uns dedos para perguntas Então eu vou tentar dividir assim Isso é desejado, realizado A gente vai descobrir Música Vamos começar então Quem sou eu Meu nome é Roy Como vocês estão notando Pelo meu sotaque, não sou daqui Pelo menos não nasci aqui Estou aqui há 10 anos Sou graduado de engenharia da computação E trabalho atualmente No Terra Networks Como líder técnico, desenvolvedor Analista, líder de software Eu faço tudo Bom A gente vai falar hoje Sobre o montador O montador é a ferramenta Que a gente utiliza lá A gente escreveu em Python Basado em Tornado Vou explicar porque que a gente chama de montador E o que que ela faz Então A princípio o montador é um processador de SSI Quem teve a oportunidade De trabalhar com Apache Em algum momento passado Sabe que Apache também tem um módulo De SSI A gente não trabalha Com Apache no Terra A gente tem Nginx E a gente precisava mesmo assim Para um novo portal Que foi lançado faz 3 anos agora E essa funcionalidade Essa funcionalidade Ele é um integrador Ele integra Resultados de vários componentes Em uma página só Ele é feito em Python 2.7 Exame o Tornado como framework Ele roda atrás de Nginx Como vocês podem ver Tem vários tipos de Nginx Tem como upstream Para quem isso faz algum sentido Os processos de Tornado rodando A gente roda um processo por cor Então Por que Python 2.7 e não 3, 4, 5 Ou seja o TN Quando a gente começou Isso foi de fato Então a gente começou a usar ele Não vimos em momento nenhuma necessidade de atualizar Então ficou Talvez tenha alguma melhoria ou não Não vou saber responder também sobre isso A gente usa 2.7 Bom, então por que a gente precisava disso? A gente fez um trabalho muito grande De personalização do nosso portal Não sei se alguém lembra como era antes Mas era muito Não personalizado Ou seja As notícias que apareceram para todo mundo Eram sempre as mesmas A gente queria dar algum valor agregado Para os nossos usuários Ou seja Se alguém gosta mais de esporte Tem mais notícias de esporte Gosta de moda Tem antes de moda E assim por diante Então O primeiro motivo é a personalização E também a renovação das plataformas E da edição As nossas plataformas de entrega Era muito Nas áreas de sistemas operacionais antigos Componentes antigos Tinha vários problemas de manutenção E a gente precisava renová-las de qualquer forma Então aproveitamos essa oportunidade Para renovar E atender a nossa demanda Só para vocês saberem mais ou menos Essa plataforma Vende 70 milhões de usuários Em toda a América Latina Isso é por dia Desculpa É por dia? Sim, é por dia É por dia E mais ou menos 600 requisições por segundo Que essa plataforma vende Isso é um motivo Que a gente precisava De um componente Ou de um framework Que consiga atender Tantas requisições Antes A gente também atendia Volumen parecido Mas como que não era personalizado Poderia criar uma página Cachear ela E entregar algo também estático Não é o caso Tem que ser sempre personalizado Por requisição Bom Então como é que está A arquitetura dessa plataforma hoje? O montador está aqui no e-mail Temos um usuário Que acessa De uma aquisição Deja.com.br Por exemplo Ele cai no internet Que por sua vez Vai para o montador O montador Faz o trabalho dele Eu vou falar Bem mais Italiamente Sobre isso Ele está conectado Com vários outros componentes Que a gente Os nomes internos Que a gente dá Para o P&E E várias questões Temos os origins Que são Os backends do montador Que no caso Eles são quem Proporciona templates Para nós Também isso vou mostrar É E ele tem várias funções Ele executa Trabalho de geolocalização De processos Atemplates E SSI E hierarquia Física de acesso Aqui eu tirei uma screenshot Da nossa página principal Só para mostrar para vocês Como é que as coisas São personalizadas As caixinhas pequenas Que vocês veem Com vidas Com aranja Com rosa Com várias coisas E tem algumas setinhas Que convidar São as partes Que a gente consegue Internamente validar Que são As notícias personalizadas Por exemplo Essa página aqui Eu abro para mim Não sei porque Que ele decidiu Que a vereadora Morra após Será que a carga É relevante para mim Mas por algum motivo Decidiu Mas podemos ver Que aqui aparece como Teu mais meu Número 1 Tem algum score Tem mais que do meu Tem meu eClub Tem teu Enfim Várias coisas Ou seja A página é gerada A cada edição Não sei se A cada edição Vai ser diferente Porque as coisas Não vão ficar tão rápido assim Mas A cada uns minutos Vai ter uma página diferente Dependendo das notícias Novas que entraram E das minhas referências Isso em tempo real Não tem queixo Bom Então Agora que eu expliquei O que é um mudador Para que a gente precisa dele Vamos falar Alguns conceitos básicos Antes de entrar nele Então Programação assíncrona O que é programação assíncrona Na verdade Podemos usar um exemplo Que eu gostei muito Quando estava pesquisando Para fazer essa palestra De uma fila Para comprar café Eles usaram o Starbucks Mas poderia ser Qualquer outra empresa Filha assíncrona Seria que A pessoa Que quer comprar um café Expresso Espera a sua vez na fila Depois Da pessoa que pede Descentir esse preço Ou seja Se tem alguma pessoa Na frente E ele quer agora Comprar para toda a galera Café Eu vou ficar esperando Ele Comprar e ser atendido Eu vou receber todos os 17 Compos de café Para eu ser atendido A fila assíncrona Tem um conceito diferente Ele vai pedir um 17 café deles Ele vai ir para algum lugar Para esperar Eu vou pedir um cafezinho também E eu vou esperar também Em algum momento Não necessariamente Depois de 17 Compos de café Que ele pediu Eu vou receber o meu Compos de café também De repente depois do quinto dele De repente depois do décimo De repente do segundo De repente antes dele ainda Não sei Depende que tipo de café Que ele pediu Mas em algum momento Eu vou receber A ordem do recebimento Não tem nada a ver Tem um pouco a ver Mas a princípio Não tem nada a ver Com a ordem do pedido Essa é a questão assíncrona E quando a gente programa assíncrona A gente tem que ter Esse tipo de Mind State Ou seja Em programação normal A gente começa A executar funções Uma atrás da outra E a gente tem a esperança De que a função A Vai chamar B Vai chamar C Vai chamar D E assim por diante Assim não necessariamente Essa ordem vai seguir A pode chamar B E nesse momento Você executar Depois E Depois D Depois A de novo A ordem não é garantida Até um ponto Pronto Então Para fazer Essa magia Já existem várias Formas Antigas Vamos dizer assim De trabalhar Uma deles é Threads Quem conhece qualquer Tipo de Limege de programação Já ouviu falar sobre isso Não é novidade de Python Python Porém não trabalha muito bem Com threads Pela arquitetura do Python Eles criaram uma coisa Que se chama Agile Que é um Um jeito de Evitar problemas Derivados De uso De threads E isso está Causando Para essa finalidade Um problema Porque a gente vai dizer Ok Então para atender Muitas requisições Vão abrir Quarenta threads Cada thread Vai atender uma pessoa Só que os threads Não vão conseguir Entender tanto Quanto Um thread único Trabalhando de forma Assíncrona Porque eles vão ter Algum tipo de Como eu vou dizer Briga Quem vai ser Atendido Quem vai conseguir Atender Em qualquer momento Qualquer requisição Que vem E também O context switch Que um overhead Que a gente tem Quando a gente Transferir Entre a execução De um thread e outro Também demora E é um custo Quando temos muitas requisições Esse custo acumula E dar um Um De performance Então podemos usar Ok Mas a execução não é paralela Ok Operações requerem Bastante CPU Não conseguem ser Executadas em paralelo Aproveitando de Muitas cores Ok São problemas de série Exatamente por esse motivo Do GIM Podemos usar processos Ou seja Eu posso disparar Agora mais 20 processos Ok Aí eu consigo aproveitar De um de cor Mas aí tem outros problemas De overhead Principalmente Compartilamento de Recursos Dentro da aplicação E assim por diante Em qualquer Link Se alguém quiser Em algum momento Depois de vir a aparência Ele vai um pouco mais Em detalhes Dos problemas De uso de threads Pode ficar à vontade Então Aí veio a programação Assincrona Ok Como funciona Então temos um thread único Que aqui Basicamente Não mudou nada Só que A gente cria Uma fila de eventos Ok E a execução É através de Cocutinhas Daqui a pouco Então Na verdade O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma fila Onde todos os eventos Que tentem ser executados Vão entrar Uma atrás da outra E vai ter algum tipo De loop Ok Que vai pegar Um evento Por vez Dessa fila Processar E devolver O resultado A grandeza disso É que Eu posso Quando eu estou esperando O termino De execução De uma Dessa fila Que eu posso Já iria buscar o próximo Eu não preciso esperar Necessariamente O termino De execução De um desses itens Não em todas as condições Não vou esperar quais são Mas Essa é a grandeza Que faz com que Programação Assincrona Seja tão boa Para o nosso caso De muitas requisições Ok E aí Para conseguir fazer Toda essa magia A gente precisava De algum framework A gente não gosta De fazer as coisas Na grande parte De zero Tem pessoas Muito melhores Que a gente Que já Encontraram esse tipo De problema E resolveram Então vamos usar O que existe No mercado A gente optou Por tornado Um framework É síndrome Com pensores Muito utilizado Tem uma comunidade Enorme sobre ele E ele atende muito bem Entendi exatamente Essa frase aqui Eu copiei Do site deles E é exatamente O que a gente precisava Quando a gente Começou a fazer a pesquisa O que a gente vai usar Essa frase Nos capturou O olho E a gente decidiu Fazer o teste Com ele Claro Existem outros Outros frameworks Tá Participaram Alguns deles Tem Twister Tem Cyclone Tem GenV E assim A lista continua Só para explicar Por exemplo A diferença entre um e outro Então a gente disse Ok Existe Twister Que também tem comunidade Muito grande E é muito reconecível Por que a gente não vai votar por ele A gente Pesquisou um pouco mais Descubir o tempo Tornado e rodando mais Aplicações web E Twister é considerado Mais baixo nível Para o nosso caso A gente precisava Aplicações web Então a gente decidiu Começar com o Tornado Se em algum momento Não atender A gente sempre pode Fazer um follow-up Para isso Sabe também Alguma medida De mistura Entre os dois De event Outro conceito Completamente diferente Muito mais Mais lindo Que Twister Existe também Ok Eu falei Essa palavra Com rotinas Ok O que são Com rotinas Então No processo de execução Assíncrona Eu falei que temos uma fila E tem algum sistema Que vai lá Busca um item nessa fila E manda executar Não necessariamente espera O termino dessa execução Para buscar mais um item Para conseguir executar Esses itens A gente usa Funções especiais Que a gente chama De cocutinas Vocês conseguem ver Que Tornado No Python A gente vai fazer um Decorador Em cima de uma Licença de função Aqui no exemplo Que também Vem do site deles A gente tem uma cocutina Que faz para nós Uma busca de uma URL Ou seja Digamos que eu tenho Que escrever agora Um webcrawler Uma ferramenta Uma ferramenta Que eu vou dar uma URL Inicial para ela Sim Desculpa Não dá para nem Ah, não dá para nem É É Não dá para nem Não dá para nem Não dá para nem Eu vou dar uma Vou dar uma apresentação De 16 por nome Eu vou disponibilizar Isto para vocês Depois E isto igual Isto está É decorável no site Mas enfim Então Voltando ao exemplo Digamos que eu Quero fazer um PowerPoint Então Então, cada um dos itens que eu vou querer executar de forma assíncrona, provavelmente vai ser a busca de uma página. Eu vou dar o dinheiro inicial e vai começar a ler a parcerar, pegar todas as sub-URLs e buscar essas sub-URLs e assim por diante. Essa corretinha consegue fazer para mim parte desse trabalho. Essa rotina aqui eu vou passar em uma URL pra ela, vocês não estão vendo, mas aqui está dizendo URL. Eu vou passar o URL que ele tem que buscar e ele vai executar aí uma busca dessa URL e quando ele tiver o resultado ele vai retornar esse resultado. Só que essa rotina não vai, eu não vou esperar o termo de execução dela. Eu vou executar ela mil vezes, ao mesmo tempo esperar porque a primeira resposta venha, aí eu vou continuar. Nesse meio tempo veio a segunda, vou continuar. Nesse meio tempo veio a vigésima, vou executar a gerada. Depois vou voltar para a terceira e assim por diante. A ordem também não gerente. Bom, agora vai ser um pouco difícil de ver o código, mas eu vou tentar executar, se a rede aqui não me permitia, executar para vocês um exemplo de quanto tempo demora para executar a B. Não sei se alguém conhece aqui a B, a parte é a B. É uma ferramenta simples para fazer teste de carga. Então, o que é que eu vou dizer? No caso do assim, que eu vou executar 100 vezes, 100 requisições, 50 requisições concorrentes, ao mesmo tempo, para a ordem local. No caso do síncrono, já que a gente vai ficar aqui até amanhã, senão, pode executar só 10 vezes, ou seja, só 10 requisições, 5 concorrentes, para poder o ordem local. Então, vamos ver se é possível. Aqui eu estou só rodando a versão síncrona, e aqui eu vou rodar a versão síncrona. Eu vou mostrar o síncrono de um ponto aqui. E aqui eu vou rodar a versão síncrona, e aqui eu vou rodar a versão síncrona. Aí eu vou rodar a versão síncrona. Alô síncrona, e aqui eu vou rodar a� charmezagem? Alô! Claro! Vamos lá. Está executando 100 posições, 50 concorrentes para o primeiro código e o que o código faz? Eu vou mostrar para vocês só o código fonte. Vamos parar ele aqui. Não sei o que eu fiz. Não sei o que eu fiz. Mas o código é muito simples. Estou rodando o serviço, atendendo o acordo da 8.8.8. Para cada requisição que vem, tipo gate, eu escuto um teste, que na verdade é só de 30 minutos. Faz mais uma requisição para google.com e escreve também uma resposta ao que veio de ADM. Então, na verdade, pedi ele 100 vezes, 50 vezes para menos. Gostar, o Google é muito bom. E a resposta, o tempo que ele morou, numa rede que nós temos aqui, era 4.8 segundos. Para 50% das vezes, eu... Desculpa. 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 Um bom mensagem. Desculpa. Desculpa. Então, eu dei 100 requisições, 50 para menos, para buscar a ordem de capitalidade de google.com. E o resultado? No caso, vamos dizer que ele dá outra olhada com essa bandeirinha no 4.2 segundos, no meu caso, 8.4 segundos, cem vezes. Isso na medida vai ficar aí, sem valorizar o interesse. A mesma coisa... ...es que eu vou fazer isso. Você pode ver uma olhada com a equidade na mídia? A... ...e um... ...e um... ...e um... ...e um... ...e um... A gente conseguiu utilizar e agora ia para buscar uma ordem de Google, então 100 vezes uma atrás da outra. Eu só não dei de vez de ser de 5, ou seja, de 150 para 25, porque quando vi o teste aqui, antes da palestra, demorou quase um minuto para terminar 5. Eu disse que só para a gente conseguir mostrar um pouco, vocês podem me ver que vale haver mais do que eu tenho aqui. Então, a gente precisava de uma ferramenta para conseguir atender uma grande quantidade de produtos. A gente vai ter esse montador. Então, quais são os requisitos que a gente tem? Uma objetiva. Então, comprar uma requisição, fazendo um template de forma rápida, procurado e escalado. As premissas que a gente tem para conseguir fazer a origem, a origem para mim é o break-end, ou seja, o usuário faz uma requisição, ele cai no montador. O montador vai, por sua vez, para um outro serviço, para nós dele, dizendo, me dá o template dessa página. Como é que a página tem que aparecer? No nosso caso, na página do Terra, por exemplo, a cabeceira de cima tem a lista de itens no meio, o tema embaixo. O desenho é muito simples. Ele pede o DNA e esse documento é simples. E esse debate vem com marcações de SSI. Essa parte aqui da cabeceira, tu busca nesse lugar. Essa parte dos arquivos, tu busca de lugar diferente. Essa é a verdade. E tem que atender, você pensando em um prazo máximo de 400 mil e 100 minutos. Isso foi um dos requisitos de negócio. Quer dizer, o usuário tem que acessar a página e ver o resultado imediatamente. Não pode esperar agora um minuto para a página renderizar e acontecer, ele vai embora. Então, 400 mil e 100 minutos é o prazo máximo. Isso foi o que você, inicialmente, começou a fazer a pesquisa de um vendedor que vai conseguir atender. Claro, tudo é configurável. Poderia ser amanhã, 320 segundos ou 600 mil e 100 minutos. Outro tipo de pequeno que vai aprender, é assim que não é. Então, tem que ser rápido. Nas antigas operações são sempre não bloqueantes. Um bloqueante é dizer, tem uma fila, pegou um item, começou a processar. Enquanto eu estou esperando ele, pegou outro item, processou ele, volto de novo a esperar e assim por diante. O primeiro que volta, eu pego a resposta e continuo o processamento. Se tem mais alguma coisa que me requer, espera. Volto de novo na fila de espera e continuo assim. Não tenho tempo ocioso em momento nenhum. Modular, a gente precisa permitir a restrição dessa plataforma. Eu vou mostrar alguns modos que a gente tem. Configurável. Quero agora 200 milissegundos, 600 milissegundos e assim por diante. Vale escalar. Se vai ter agora olimpíadas, eleições, qualquer coisa, o acesso aumenta. Às vezes dobra. E a gente precisa garantir que a plataforma não vai ser estrada. A gente precisa rapidamente levantar mais instâncias que vão continuar atendendo como se não fosse estrada. Bom, como é que é o fluxo de execução do computador? Considerando que tudo, a princípio, acontece em paralelo. Então, a primeira fase, a gente chama de filtro de requisição. O que são filtros? A gente vai dar um exemplo, mas a ideia é, por exemplo, limitar o acesso a algum tipo de páginas. Tem uma página que é interna, eu quero verificar que o IP de acesso dela é só o IP interno. Então, vai ter um filtro lá que vai ver a permissão que vim, determinar se o IP não tem ou não. Se não é interno, ele acaba a requisição. Acabou. Então, vai dar um filtro de vez, não autorized, e ele vai parar aí. Se está permitido, ele vai deixar continuar para a próxima fase. Então, depois de passar os filtros, a gente analisa qual é o tipo de método que veio, ou seja, gate ou gate ou gate, assim por diante. Isso faz diferença. A gente tem recursos específicos para requisições do tipo gate. Os outros, geralmente, a gente é simplesmente microxia, para usar o IP. Depois, tem uma fase aqui que a nossa avaliação fica difícil, mas não tem processamento. A gente pode, por exemplo, decidir que para um tipo de domínio a gente quer acessar um break-end diferente. Todas as aquisições que vão para Terracom.br, sempre vão para o nosso break-end X. Mas, em vez de Terracom.br barra especiais, a gente vai para Y. Então, a interação de break-end ou injeção de abuso de cabeçalho especial, qualquer coisa que seja, que a gente precisa acontecer de processamento. Uma vez que fizemos o processamento, a gente faz uma requisição normal para o nosso break-end, qualquer que seja, pedindo o nosso template da página que o usuário pedindo. Esse template vem, e vamos ver um exemplo de um template, ele vem com HTML misturado com marcações. Depois, depois de receber esse template, a gente faz pós-processamento, por exemplo, de repente a gente quer digitar algum outro tag dentro, apagar alguma informação que veio, qualquer coisa que seja. E depois desse processamento, a gente vai começar a processar os ECSins. O processamento também é assim. Quais são os ECSins que a gente tem? Eu posso fazer um get URL, pode desenvolver a parte, esse quadradinho que tem aqui na página, ele vem do outro back-end. Faça a requisição para esse cliente, por enquanto, e pega outro e requerir. A cabeceira tem que ir de outro lugar. A gente quer injetar algumas variáveis de contexto, dizer qual é o IP do usuário, qual é o código da requisição para rastreamento de milhões, e assim por diante. Cada um desses tags é um tag de SSI que ele processa, e ele processa em paralelo, até onde é possível. Ou seja, ele vai buscar alguma URL, enquanto está esperado a requerir, ele vai já imprimir os 5 tags de print que tem, colocando as informações que quer dizer de novo. Aí, já tem a resposta. Bom, ele já vai injetar e dar uma resposta. Ele enviou outra resposta, a gente está levando e assim continuou. Depois de processar, a gente faz mais uma fase de post-processamento, ou seja, a gente tem um módulo de testes AB, por exemplo, eu quero liberar uma funcionalidade para parte da minha audiência. Para conseguir fazer isso, eu preciso alterar o resultado, colocando algum flag na página, para que o nosso framework vai reconhecer e vai mudar a visualização. Essa parte acontece antes de retornar a resposta, e depois antes de retornar a resposta, obviamente. As testes aqui mostram que esses pontos de integração são todos feitos com módulos, ou seja, são todos extensões. Eu posso criar extensão de um filtro por IP, um filtro por tempo de espera, filtro por qualquer coisa que seja. A mesma coisa são feitos que executam post-processamento, e feitos que implementam funções de SSI, para fazer um filtro para implementar alguma coisa. Então vamos ver quais são os módulos que a gente tem, e como é que eles aparecem. O primeiro motivo é o de SSI. Um sintaxe simples, o nome de função de argumentos, a execução de um paralelo, paralelo entre aspas. Temos quatro funções principais, temos muito mais, mas pelo menos, na análise inicial, é o plasmo. Get or head, print, include in line line. Get or head é exatamente o que vocês entendem do nome, ou seja, posso imitar lá o resultado da página do Google, se eu quiser. Print, imprime qualquer informação que eu tenho em uma variável, posso imprimir valor de um cabeçalho, valor de um cookie, valor de qualquer variável que eu tenho interno que eu preciso dentro da caixa. Assim eu disponibilizo essa informação para um framework de front-end também. Include é uma função que chama um componente interno, a gente que determina quais são os CSS e JS que precisa vir para essa página. e timeline é uma função que chama um outro componente que determina quais são os artigos que esse usuário tem que receber nesse momento. Se esse usuário está navegando muito em página de esporte, esse módulo vai entender que tem que mostrar mais artigos de esporte para ele. e claro, o resultado dele vai ser integrado em primeira página. Aqui é um exemplo de como é que a gente faz uma chamada de SSI, ou seja, eu poderia ter algo com ele em cima, embaixo, várias chamadas dessas. A gente tem esse formato, dizendo para ele, a função que tem que ser integrada pelo m, e os parâmetros dele são esses. E ele vai lá, pegar o resultado, vai trocar esse TE, ou seja, a posição que a gente colocou o TE, a posição da troca, né? Vai trocar o resultado por definição. Tem um tratamento de erro, ah, não consegui achar essa URL, deu time-out, deu erro, enfim. Existe todo esse tratamento, mas a nossa filialidade aqui, a expressão é essa. Então, não sei se vocês conseguem ver. Não, graças. Bom, é o exemplo que eu falei. Temos um template da FML, aí é normal, esse link, no título, é de rede do público, tá? E aqui, o que eu fiz? Eu vou pegar aqui um stand de SSI. O primeiro é a função print, aqui, e eu peço o tempo inteiro do usuário, e a segunda é o print que mostra o visual aid do usuário. Então, a flecha mostra que essa parte aqui vai ser trocada pelo IP, e a outra pelo user aid do usuário. E o que mais eu fiz assim, que vai dar para o usuário, pegar o controle visual aid do usuário. E eu queria mostrar isso no funcionário sobre a ver que não funciona, então, vocês vão ver que também acreditarem nisso. Eu tenho muita, muita confiança nesse vídeo. Bom, aqui vem um exemplo de fluxo de execução, e a implementação dele, que quando vocês vão ver a apresentação, vão conseguir conferir o código. Mas a ideia é, a gente implementa em Python simples uma função decorada também por corrutina, ou seja, como que ela tem que ser executada em paralelo, ela sempre tem que ser uma corrutina. E essa função, por sua vez, vai dar quais são as variáveis que a gente quer visitar, se deu ou não deu no mesmo, dei cache, ou seja, a gente não vai fazer duas vezes a mesma chamada para o outro. E a mesma chamada em um instante atrás do outro. Eu vou usar o cache do primeiro resultado para dar o segundo. E, ao final das contas, ela vai retornar para o meu resultado. E essa função aqui também, que provavelmente com licenciatização não, que você também é, mas ele mostra basicamente isso. A gente vai para cada um dos testes, a gente vai parciar dele, executar a função, a gente vai colocar o retorno, por exemplo, o time-mouse não consegui buscar o resultado, e assim por diante, a gente vai conseguir. E, se conseguir, vou trocar o outro dado, montar no test, se não conseguir, tentando também continuar. Segundo tipo de módulo, todos eles, ou seja, se amanhã eu preciso de uma nova take de SSI, que vai fazer, não sei, você pode trocar a cor da página para fundo azul. Não importa. Viro um módulo, ou seja, ativo Python, coloco ele dentro da plataforma, que inicio o processo do montador, e automaticamente consegue colocar esse tempo para ser usado. Outro tipo de módulo é um módulo difícil, foi o primeiro que eu expliquei. São usados mais que a gente vai emitir a qualquer uma repisição, ou alterar ou adicionar informações no início de uma repisição. Por exemplo, eu quero adicionar um número único de repisição para fins de logo. Então, eu estou gerando um UID para cada repisição, e eu injeto isso dentro do fluxo de processamento. Depois, eu vou olhar os logos, eu vou conseguir rastear qual é a repisição do usuário, e qual é o efeito no futebol e quais são os problemas que não aconteceram. Temos dois módulos que fazem isso. O primeiro é o que filtra, que é o que filtra os IPs. O segundo é o XRTG, que basicamente gera um cookie com identificação única do usuário. Então, a gente vê essa forma de você manter informações sobre o usuário, até apagar os cliques, obviamente, e sobre as preferências dele. Se ele vai navegar mais em esporte, a gente vai aplicar mais em esporte para ele. Então, vai navegar mais em música, mais em música, assim por diante. E o terceiro e o último tipo de módulos que a gente tem, que a gente chama de VT dos Espos. Então, permite manipular a revisição interna antes de executar, para alterar a resposta depois. Vocês se lembram? Eu não sei o fluxo, não. Antes de fazer uma carreira de VT, é o Play-Post também. Esses Play-Post também implementam no mundo do tipo de módulos do processo. O que a gente tem hoje? A gente realmente usa? Um módulo que se chama VT, é exatamente um exemplo para ver para vocês. Eu preciso mudar o meu backend. O meu backend padrão, hoje, é feito em Java e CMS, que a gente tem. E ele gera, por exemplo, em vários parâmetros, um template para nós. Mas tem páginas que são especiais, que não precisam de passar por esse tipo de backend. Para conseguir padronizar e facilitar a configuração também para a equipe de DevOps. Enfim, a gente não quer receber tickets diariamente, pedindo alterações de código para a coleção. Então, a gente vê um módulo que, basicamente, diz assim. Se veio esse tipo de OGM, ou tem um backend agora diferente. E ele vai na antena, durante a revisição, desse tipo de backend. Outro caso de uso que a gente pode usar, como é a informação que a gente pode dividir dentro da página. A gente vai pegar, por exemplo, de repente ver um cabeçalho do meu servidor, que eu não quero disponibilizar para o usuário. Posso eliminar esse cabeçalho no ensinamento. Digitar a VPN, independente do template. Um exemplo que eu dei para o nosso módulo de teste AB. Eu quero sempre colocar alguma informação sobre se esse usuário entrou ou não entrou no teste agora. Eu injeto isso, independente de qual é a página que eu dei. Esse é o meu dinheiro. E... Bom, algumas das estatísticas sobre o atendimento da TDAQ. Então, a gente tem 6 máquinas, 6 VMs. Não temos nenhuma máquina real, que estão divulgando esses serviços. Em cada máquina. Temos 24 processadores e 24 processos de montador. 24 cores e 24 processos. Cada processo temos ligado com um core. Temos 16 processos de enginex na frente. O enginex serve como um load balancer para nós, nesse caso. Ele simplesmente voltia para o próximo processo de montador que está liberado. Esse é o trabalho dele. Tempo de revisição? Trezentos e meio segundos. Eu já atendi a nossa revisição de dois assentos. A gente fez várias melhorias na plataforma este ano. E o tempo caiu ainda mais. Está na média de dois assentos. De todos os assuntos treinados. Vai funcionar. Obrigada. 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 Todos os governos Aqui, o nosso15 é 288 milímetros. Esse é o tempo. Eu te quero esperar mais para ver que a gente dando uma resposta. Nessa página, que atualmente está na parte de uma questão de publicidade, essa página já vem, o meu nome é pobre, se a gente precisa personalizar, ela vem usando a família. A justiça é a questão do debate também. O tempo é de overhead, o montador é de requisição, ou seja, quanto tempo eu tenho de Chrome? Quanto tempo eu fico só em tempo de montador? 10 milissegundos desde 300, é um tempo muito bom, o resto do tempo é basicamente esperar as requisições internas do backend e dos componentes responderam para que eu consiga colocá-las dentro do resultado. Número de requisições por segundo, 600, ou seja, o montador atende, entre todos os processos dele, 600 requisições por segundo. Eu coloquei aí que o Nginx atende 2K, porque o Nginx também atende requisições para arquivos táticos, como JS, CSS e imagens. Então, cai 2K na média de requisições em uma máquina de montador. 0.5% desses 2K, 600, são para gerar uma máquina média personalizada. E, média de uso do CPU por VM, 30% a 40%, ou seja, a máquina está passeada. Se tiver agora um problema de um evento, alguma coisa assim, eu não consigo nem colocar mais máquinas. Ele vai recuperar 80%, 50%. Dá tempo suficiente para inventar mais uma ou duas para aguentar. Mas não vai ter um problema de falta de resposta ou vai cair na plataforma. Está muito tranquilo. Só... Ok. É isso. Perguntas? Sim. Você sabe, desde que eu fiz o suporte para me tornar a Alucar 5.0, e outra pergunta, por que você não usou parte de 1.5 com a 5.0, para trabalhar com uma rotina e 2.0 com o 4.0 com o 7? Tá. Primeiro, não sei te dizer, seria assim também. A gente usou 2.7, porque quando a gente começou, a plataforma era em 106, e aí a gente veio com 2.6, tá? A gente teve que instalar 2.7 nele. 3.5 era muito avançado na época, para colocar... Eu acho que 3 anos atrás não tinha 3.5, tinha 3.1, alguma coisa assim. Era muito avançado e 2.7 atendia. Tornado também, na época, era testado em 2.7. Não tinha ainda versão estável para 3.1, alguma coisa. A gente hoje trabalha com o Guto, então não é mais um problema. Mas não tem motivo nenhum para a gente voltar a reescrever essa plataforma, porque atende super bem. Claro, em algum momento, eu acho que em 2020 vai parar o suporte para 2.7. Até a gente conversa. Levanta, não é relevante, tá? Não foi na lenda, não foi na lenda. Mais. Bom, então ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Sem perguntas, ok? Muito obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Ah, tem? Sim, por favor. Análise simples de logs. Tem logs de requisição e logs de debug, para ver o que acontece nas requisições. Mas pegando um dia de log, faz a média, soma tudo, faz a média, divide pelo número de linhas, te dá essa informação. Aí tu vai me dizer, tá, como tu sabe o overhead de requisição? Tá, tem um resultado lá no log que diz qual é o tempo de requisições internas e qual é o tempo total. Um menos o outro, que dá o tempo de overhead. Eu, realmente, quero dizer. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos